Eita! Entra dentro da nave, que hoje nós acaba fazendo sacanagem Vamos fugir pro outro planeta, pode ser da Marte Aqui com o rosto, o nego sabe que tu tá suave, nem que tu tá suave Escolhe a dimensão, hoje nós viajamos em cima do teu colchão Com aquele do bom que é pra achar para o coração Tu sabe que o criaque te pega boladão, te pega boladão Entra dentro da nave, que hoje nós acaba fazendo sacanagem Vamos fugir pro outro planeta, pode ser da Marte Aqui com o rosto, o nego sabe que tu tá suave, nem que tu tá suave Fala comigo, extra-restreste Voando pelos sete mares, no mar espacial Viu a estrela no mar, acompanhando de biquíni, resolvi a vindo de lá O trapo chato 084 Aqueles dez por cento delas gostam Tudo da parra, tudo da parra Cheguei, cheguei Te arretas Ela sabe que mexe com a mente do cria, deixa o coração bagunçado Com esse vestidinho colado, cara de santinha, tu é um pecado Ela gosta do jeito, esse maloqueiro pirou no meu estilo gringo Só sente de volta, que te pega bolado e que te coloca com carinho Entra dentro da nave, e hoje nós acaba fazendo uma sacanagem Vamos fugir pro outro planeta, pode ser pra Marte Aqui com o TF, tu sabe que tu tá suave, nem que tu tá raro Escolhe a dimensão, hoje nós viaja em cima do teu colchão Ou aquele do bom que é pra achar para o coração Tu sabe que o cria que te pega boladão Te pega boladão Entra dentro da neve, que hoje nós acaba fazendo uma sacanagem Vamos fugir pro outro planeta, pode ser pra Marte Aqui com o teu nego sabe que tu tá suave Nega, tu tá suave O TF Da quem, gente? Olha o balanço, olha o balanço Acesse no YouTube Mundo da Farra Qualidade e exclusividade Não é swing, TF Vai Aquele 10% Tcha Uhum 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 Vem desestressar Vem desest Vem desestressar Eu quero você, desestressada Nós dois juntinha a algum lugar Se eu te guio no beco, eu nem ligo pro caminho Com uma garrafa de vinho, transa gostosinho Olhando o céu, ela é cruel Aonde nós tiver, nós faz irá motel Amo o perigo, por isso foge comigo Te digo, seu corpo é meu abrigo O que nós vai fazer? Fala pra onde eu vou te levar Vamos pro meu apelo, uma leisinha pra eu amar Onde quer conhecer? Fala pra onde eu vou te levar Aonde que eu vou te ver? Aquele 10% começou, ei Fiz aí qual é o plano? Eu vou chegar voando Já te liguei no celular, eu tô embriado Fiz aí qual é o plano? Eu vou chegar voando Já te liguei no celular Olha só como o tempo passou, é que os moleque brotou de rogão Ela só quer dinheiro sem amor E nem vinho cada vez deu melhor Vou ter F na pressão que contou Em janeiro é só o padrão O doutor arremessa já descou Traz um filho do dante pros menores Fiz aí qual é o plano? Eu vou chegar voando Já te liguei no celular, eu tô embriado Olha aqui, diz aí qual é o plano? Eu vou chegar voando Já te liguei no celular, eu tô embriado Que saudade que eu tava de um vale Te mato no tamborzão Bebida e mulher à vontade Putaria e proibidão Já bateu a onda, o baile tá lotado Hoje eu tô gostoso, piranha pra caralho E vem que eu tô cheiroso Tch, 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 tá no faro Fica e joga, dou caro De copão na mão Paradinha de canto e postura, não Joga na minha cara o pacotão Esfrega, esfrega pro chefão De copão na mão Paradinha de canto e postura, não Joga na minha cara o pacotão Esfrega, esfrega pro chefão Oh, oh, oh 10% é porcaria Swing Ai, daquele jeito Joga no balanço, jogando swing Swing do TV atualizado 10% O nome da Sucesso Promoções O T.A. paralisou meu coração Tua beleza é a margem da perfeição O teu cheiro Enferdiçou esse vaqueiro Fiquei na sua mão Encontrei em você O meu bem O papo é feito que eu sempre sonhei Pra mim E toda vaquejada é assim Tome folóides, manterou, manterou Eu e você dançando a noite toda Eu perdi de um no teu beijo, beijou Minha vaqueira é bom demais Amar você, você já matou Tome folóides, manterou, terou Eu e você dançando a noite toda Eu perdi de um no teu beijo, beijou Minha vaqueira é bom demais Amar você, você já matou Puxa meu vaqueiro, o Tiago fez Puta barra, puta barra O meu olhar paralisou meu coração Tua beleza é a margem da perfeição O teu cheiro Enferdiçou esse vaqueiro Fiquei na sua mão Encontrei em você O papo é feito que eu sempre sonhei Pra mim E toda vaquejada é assim Tome folóides, manterou, manterou Eu e você dançando a noite toda Eu perdi de um no teu beijo, beijou Minha vaqueira é bom demais Amar você, você já matou Tome folóides, manterou, terou Eu e você dançando a noite toda Eu perdi de um no teu beijo, beijou Minha vaqueira é bom demais Amar você, você já matou Tá legal me vai ver Music show Mundo tá farra, mundo tá farra Pode até tosar no teu malote É que o pai que tá forte Bota naqueles 10% Aí quem ela joga em pote Tudo fica mais gostoso Vai tomar, vai tomar Vai tomar Vai tomar É agressividade, então tu vai tomar Só catucada profunda Só soco na nuca Bujão de cabelo E catucada profunda Só soco na nuca Bujão de cabelo E catucada profunda Só soco na nuca Bujão de cabelo E tapa na bu Que menina, um perigosa Era o replay daquela noite Ela sentando na piroca Aprevida, venenosa Eu vinciei Joga pra cima E que menina, um perigosa Era o replay daquela noite Ela sentando na piroca Aprevida, venenosa Eu vinciei na sentada Da loura da xereta Que, que, que Tenho uma atenção pra ela Mas ela não deu valor Culpa das amigamente fraca Que sentiu Não vai julgar sua amiga Que a culpa é sua Tu que preferiu ficar E pelas madrugas Prepara, mulher Que o baileiro vai começar Tu não deu valor E agora vai se estreia Porque sua amiga Eu vou sarrar Sua amiga Eu vou sarrar Porque sua amiga Joga pra cima Porque sua amiga Eu vou sarrar Sua amiga Eu vou sarrar Sua amiga Eu vou sarrar Tu vai querer É o 10% Sua amiga Sua amiga Sua amiga E ela colocou nós, que nós deu uma lote E depois de um bairro ela fica a safada que é bota na porta É que os cria-costa quando envolve Glock e Xota na favela Nós encoste com a cavara na geral Ai mamãe, isso é diferente do verão Porque ontem na transição E aí tu tá onde? Uma chão É que os cria-costa quando envolve Glock e Xota na favela Tô de longe observando você Se eu te pegar hoje você não vai esquecer Todas polis estão e você vai enlouquecer Fica pra mim Eu vou te xarrando e você empilando o rabo Paz Sucesso, promoções, Tiago Freitas é você Tiago Freitas é você Esse é o mérito de Tiago Freitas Swing no relógio, diverte tudo Swing não E passou de lá, ela me viu Na rua da água, apontando o fuzil Te levo pro beco, um pouco distante Me satisfaz que eu tô na onda do punk Tipo Hollywood Se controla a vida vem por cima e na gelega Toma, toma, toma Se controla a vida vem por cima e na gelega Toma, toma Toma, toma Se controla a vida vem por cima e na gelega Tipo Hollywood E se controla a vida vem por cima e na gelega Toma, toma Toma, toma Se controla a vida vem por cima e na gelega Toma, toma, toma Toma, toma, toma Se controla a vida vem por cima e o Tiago te põe Toma, toma Puxa MJ Bota no swing o TF aí Tá gostoso Na rua da correira Toma, toma Se controla a vida vem por cima e na gelega Pra trocar no paredão E porra, toma Toma, toma Não acabou ainda não Toma nos peitos Toma, toma Mundo da farra Mundo da farra Fico aqui imaginando tudo que a gente vai fazer Ficotando e rebolando, mas é uma noite de prazer A gente mora pertinho, até o mesmo de desejo Então vem pra cá novinha que naturalmente vai a Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma porra Esse é o swing que elas gostam Toma, toma Toma, toma Toma sua gostosa Meu irmão na parede Toma na parede Bota a mão na parede Toma sua gostosa E vão na parede, vão na parede, vão na parede, vão na parede Na pegada do TF, tudo fica mais gostoso, vida Lucas Albeti, liga as caixinhas pra trocar no paredão Eu fico aqui imaginando tudo o que a gente vai fazer Cercetando e rebolando, mais uma noite de prazer A gente mora certinho, até o mesmo dedo ter Não vem pra cá, não vem aqui naturalmente Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó E vão na parede, vão na parede, vão na parede Vai ser a burra, vai ser a burra Bota a mãozinha na parede, vão na parede, vão na parede Bota a sua gordona Na onda do verão, vai tocar no paredão E bota, bota, bota um rima Bota a mãozinha na parede Bota a mãozinha na parede Fico na minha luta e trabalhando tocado Eu vou guardar meus cash pra multiplicar meus bens Porque minha maior meta é deixar a família bem Porque eu tô voando alto Sigo na minha luta e trabalhando dobrado Eu tô voando alto Sigo na minha luta e trabalhando dobrado Meu coroa boy Enviou Sucesso promoção Todo show é lá, está me querendo Sabe que o TF é o cara do momento Com um nada brava pra poder passar o tempo E as que pisava hoje em dia tá rendendo Pode ter dinheiro a nossa tropa tem Humildade é isso, mas sem render pra ninguém Eu vou guardar meus cash pra multiplicar meus bens Porque minha maior meta é deixar a família bem Porque eu tô voando alto Sigo na minha luta e trabalhando dobrado Eu tô voando alto Sigo na minha luta e trabalhando dobrado Durma da casa da barra Carlinhos, vai Na onda do verão pra trocar no paredão Vai! Mundo da farra Mundo da farra Tiago Freitas Mensagem apagada Mandei na hora errada Me arrependi E eu te acordei Saudade não passa E não esperava Que estivesse aí E quer saber o que apaguei Lembrei da nossa madrugada E gosta de dormir sem nada Que quando sonha fala e ri E nega e diz que eu inventei Pontei a turma e maquiada Não gosta da sua voz gravada Seus olhos eu salvei aqui Pra ouvir eu não desapeguei A noite passada ou fica pior Perdoa se tá tarde e te acordei Eu escrevi de rame em rame Mundo da farra Mundo da farra Mensagem apagada Mundo da farra Mundo da farra Mundo da farra Mundo da farra Me arrependi E te acordei Saudade não passa Eu não esperava Que estivesse aí E quer saber o que apaguei Lembrei das nossas madrugadas Que gosta de dormir sem nada Que quando sonha fala e ri E nega e diz que eu inventei Odeia a turma e maquiada Não gosta da sua voz gravada Seus olhos eu salvei aqui Pra ouvir eu não desapeguei A noite passada ou fica pior Perdoa se tá tarde e te acordei Eu escrevi de rame em rame em rame Mundo da farra 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 História Mundo da farra 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 Dividindo o mesmo céu Elite Gravatois, Open Drive, o seu faredão Uma joia cobiçada, o mais lindo dos tranféus Eu fui seu guardião, eu fui seu anjo amigo Mas não sabia que comigo, por ela carregavam a paixão Eu a vi se aconchegar em outros braços E sair contando os passos, me sentindo tão sozinho No corpo se adora amargo, do ciúme A gente quando não se assume, fica chorando sem carinho O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Letras douradas de um papel bonito Chorei de emoção quando acabei de ler No cantinho rasgado no verso Ela me disse, meu amor, eu confesso Estou cansando, mas o grande amor da minha vida é você Mundo da barra, mundo da barra Isso é que é forró apaixonado Isso é que há no frentes Pra apaixonar E lá vem se aconchegar em outros braços Saí contando os passos, me sentindo tão sozinho No corpo se adora amargo, do ciúme A gente quando não se assume, fica chorando sem carinho O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Letras douradas de um papel bonito Chorei de emoção quando acabei de ler No cantinho rasgado no verso Ela me disse, meu amor, eu confesso Estou cansando, mas o grande amor da minha vida é você Estou cansando, mas o grande amor da minha vida é você Estou cansando, mas o grande amor da minha vida é você Tiago Cruz Mundo da barra, mundo da barra Os 10% que elas gostam Alô bebê, vem a noite eu passo aí pra te ver Se arrumar, bora dar um rolê Vai ser um prazer, eu te dar prazer Amor, eu sei que tu é gostosa e safada Mas eu sei como tirar essa marra Vai pirar quando prova da pegada Eu sei que tu se solta de luz apagada Marrenta, foguenta Vem com a postura quando ela senta Se ela brotar no baile que me esquenta O grave bate a bunda dela responde Vai descendo, vai descendo faz o teu nome Me fala o que tu esconde Vou ter que descobrir essa noite Marrenta, foguenta Marrenta, foguenta Marrenta, foguenta Vem com a postura quando ela senta Se ela brotar no baile que me esquenta O grave bate a bunda dela responde O grave bate a bunda dela responde O vai descendo faz o teu nome Me fala o que tu esconde Vou ter que descobrir essa noite Marrenta, foguenta Marrenta, foguenta É o TF vira Amor, eu sei que tu é gostosa e safada Mas eu sei como tirar essa marra Tu vai pirar quando prova da pegada Eu sei que tu se solta de luz apagada Marrenta, foguenta Vem com a postura quando ela senta Se ela brotar no baile que me esquenta O grave bate a bunda dela responde O vai descendo faz o teu nome Me fala o que tu esconde Vou ter que descobrir essa noite Olha Marrenta, foguenta Vem com a postura quando ela senta Se ela brotar no baile que me esquenta O grave bate a bunda dela responde O vai descendo faz o teu nome Me fala o que tu esconde Vou ter que descobrir essa noite E 10% da bunda dela Sou negro E 71% da bunda do ensai Então, eu vou ter que ver Meu Deus E 100% da bunda 대박 E 100% da bunda dela Eu sei que tu esconde É muita gente Meu Deus É muito tempo Ella tem delicada E 15ight E micro Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto